Olá, eu sou o Kai, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e antes tarde do que nunca. Galera, já tô aqui, temos skin nova e a skin Astronauta, então vamos dar uma olhadinha aí quais campeões vão ganhar novas skins pra atualização 13.4, essas aqui. Então, esse aqui eu fiz. Ah, que bonitinho! A linha Astronauta não é a minha linha de skin favorita. Caraca, é a linha de skin favorita, a Astronauta, mas ela é uma linha bonitinha. Meu Deus. Ah, tadinho. Gente, essa é a coisa mais estranha que eu já vi no mundo, tá? Disse que estranha. O Ivern tá ganhando. Meu Deus, mas a Margarida tá maravilhosa. Gente, o que que parece isso aqui? Ah, é o Kenen. Ai, que fofinho! Ah, gente, fala sério. Pelo menos as skins. Elas tão bonitinhas. E o Ivern tá estranho. Ah, achei fofo. O Fizz e o Kenen. Muito bonitinho. Ai, resgatou o bichinho. Tudo bem. O Zeraf é oficialmente uma de ladeira. Caraca. Que doido. Hum. Ele vai salvar os bichinhos? Não. Corrompeu os bichinhos. Meu Zinged. Cara, o Zinged. Ele é tão zoado. Que, mano. As skins deles estão muito boas. Essa aqui só não é tão legal. Quanto aquela abelhinha que ele tem. Aquela de abelhinha. Ela é maravilhosa. Ela é perfeita. Ah. É. Substingrante. Ah, que bonitinho. Tá bom. Eu achei fofinha. Três skins eu achei fofinhas, tá? Do Fizz, do Kenen e o do Singed. Eu achei fofinho. O do Invern. Né? Aquela coisa. Um conceito, né? Aquela coisa bem vegana. Bem... Né? E o Zeraf... É... Oficialmente agora ele pode ser chamado de geladeira. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das skins. Se tem Splash Art, ela tá passando aqui mais pro final do vídeo. E é isso. Se gostaram do vídeo, deixem o like pra gente. Inclusive, se inscrevam no canal. Acompanhem também as minhas outras redes sociais. O link delas tá aqui na descrição. Obrigada. Até a próxima. E fala pra mim qual das skins vocês acharam mais bonitinha. Tchau.